Eu iniciei, então, a gravação, ela está no software para fora, por isso que vocês não receberam a mensagem aqui. Esse software aqui, essa conta é da Fio Brasil, que é uma associação que eu faço parte, o Paulino também, que é a Associação de Filosofia e Libertação. Só que nesse software aqui, essa conta a gente não consegue gravar, ela ajuda porque não precisa ficar trocando de sala, isso já é muito. Então, eu quero agradecer a Fio aqui também publicamente. Bom, eu sou o Hugo, eu sou professor de Filosofia, História, Humanidades. Fiquei os últimos 12 anos na universidade, universidades privadas, dentre elas a Universidade Metodista de São Bernardo e a PUC de Campinas. E agora eu volto para a Educação Básica e aí é inevitável a gente arranjar espaço para pensar a nossa prática de sala de aula. Já fui professor do Estado de São Paulo, fiquei três anos como concursado, já fui professor na Educação Básica Fundamental Particular também. Sou militante social de diversos movimentos, etc. E a educação é, de fato, minha paixão aí, adoro ser professor, mas vamos combinar que não está fácil, né? Cada dia nossos colegas vão mudando para outras áreas ainda. Então, se vocês quiserem fazer uma rodada de apresentação, fiquem à vontade. Quem quiser se apresentar, eu acho que é bacana para a gente ter, começar a se apresentar para os colegas também e ter uma identidade do grupo ainda. As meninas, Valdisa, Nélia. Pedro. Posso sim. Oi, gente. A Nélia vai querer falar, Nélia? Eu entrei no susto, me programei, acho que eu faço parte do grupo do WhatsApp, e achei que a sua salinha está cheia, então eu achei que eu ia passar despercebida. E chegou aqui só tinha cinco, aí eu falei, pronto, vai ter que falar, né? E eu estou vendo a experiência de vocês, eu ainda tentei entrar para a sala de aula, ainda não foi a meia hora, e eu vou só assistir mesmo, porque eu ainda não tenho essa bagagem, essa experiência que vocês já têm. Tá bom? Obrigada. Então, eu vou lá. Gente, boa tarde a todos e todas. O meu nome é Pedro, Pedro Jonatas. Sou cearense, e venho da área de formação de professores, principalmente pedagogia, mas eu também tenho uma licenciatura em sociologia e história, mas eu sou pedagogo mesmo, é a minha formação principal. E venho pesquisando sobre didática desde a época da graduação, né? Então, a minha pesquisa foi sobre didática no meu TCC, mestrado também foi uma pesquisa sobre didática, e agora no doutorado eu estou pesquisando novamente sobre didática. Em relação a essa vivência profissional, eu atuei durante alguns anos no Instituto da Universidade Estadual aqui do Ceará, como professor, e atualmente estou como substituto na Estadual daqui, na UES, para o setor de teoria e prática também, de ensino, e atuo na educação básica no município de Itapipoca, como professor, formador de professores dos anos finais, e aí adentrando também a rede municipal de Fortaleza nesse momento, tá certo? Então, prazer demais estar aqui com vocês, e eu tenho também, vim com uma sugestão para oferecer ao grupo, tá certo? Mas no momento apropriado. Obrigado. Muito bom, Pedro, vai colaborar muito com a gente. Ô, Nélia, só me permita uma pergunta, você é de onde? São Paulo, em Budas Artes. Show, sinta-se bem acolhida aí, viu? Muito bem-vinda, e não precisa de experiência para participar do grupo, não. Sinta-se à vontade. Vamos lá, quem vai agora? Sidney, Valdiza, João. Boa tarde, eu sou Valdiza, sou aqui de Roraima, estou fazendo mestrado em Educação na Universidade de Roraima, e posso dizer assim, também não tinha conhecimento do grupo, mas tudo que o nosso professor, o meu professor orientador João Paulino coloca para nós, a gente acolhe com muito carinho, porque sabemos que são coisas boas, né? São reflexões muito importantes. Eu estou pesquisando o mestrado de Educação, a interculturalidade entre imigrantes e brasileiros, né? Então, a minha contribuição vai ser um pouco nessa linha, na questão da migração, é uma área que já tenho muita experiência e mais de 20 anos trabalhando com a migração. E agora, pensando, assim, sempre prática, né? Sempre prática. E agora, pensando também na questão da academia, da pesquisa, da reflexão, que é esse desafio. Mas estou muito contente de estar junto com vocês. Obrigada. Legal, Valdiza, muito bem-vinda. Eu fui seminarista de uma congregação que o carisma era a migração, né? Os calabrinianos, não sei se você conhece, os calabrinianos que dão base para a pastoral do migrante aí. E depois, se você quiser conversar... Conheço. Tem muita coisa a ver. Conheço. Conheço. Legal. Obrigada. É a própria. Ah, que legal. Ela é também. Que bom. Mas é religiosa? Eu faço parte da congregação, sou religiosa. Que legal, que legal. Muito bem-vinda. Sério. Obrigada. Semelhante se atrai, hein? Olha. Eu vou lá, Sidney. Se tu vai... Opa! Boa tarde a todos. Sou Sidney, aqui do ABCD, de Adema, São Paulo. Formado em Filosofia e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que é a área que eu atuo. Mas, no catequese na Igreja Católica, para jovens de Crisma, há 10 anos. E todas essas minhas formações, elas interagem muito quando eu estou junto com os jovens e aprendo e ensino com eles. E participando da comunidade, né? Onde a gente consegue saber o que está acontecendo ali e tentar ajudar da melhor forma possível, né? Eu acho que isso é também uma das nossas funções. E é isso. Estou aqui para aprender com vocês, para sentir aí, né? Como que é esse clima dentro das salas de aula. Tem um filho pequeno de 7 anos, uma menina de 4. E a gente espera trocar todas essas experiências para também trazer inovações, né? Eu também sou da área de tecnologia. Para a gente ver, né? Como que a gente pode fazer para que atraia mais as crianças, os jovens, os adultos dentro da área de educação. Para que todos possam ter mais conhecimento, ter essa visão e necessidade de cultura, né? Que eu acho que é tão importante para o nosso país e para o desenvolvimento em geral. É isso. Obrigado aí por enquanto. Legal, Sidney. Muito bem-vindo. O Sidney esqueceu de dizer. Ele é filósofo de formação também. Transita nos dois mundos aí. Da tecnologia e da filosofia aí. Pensador brasileiro. Tem que escrever mais sobre filosofia e legião urbana. Mas está indo. Opa! Penso muito nisso. Música, pensamento, enfim. Rolando Boldrin faleceu semana passada. Fiquei muito triste. Para mim, é um filósofo, um pensador da cultura caipira. E que eu acho que o Brasil tinha que dar mais valor e não dá. Mas a gente espera que isso ainda aconteça. Vai, João. Agora você, Neico. Agora não posso fugir. Pois é um prazer imenso estar aqui esperançando com vocês, João Paulino. É nordestino, baiano, mexicano e macuxi agora com o Valdez aqui em Roraima. A gente chama macuxi quem mora aqui em Roraima pela etnia, tá? Eu fiz EJA, educação de jovens e adultos na Bahia, na Estadual, lá em Juazeiro, Bahia. Depois fui para o México, morar e fiz licenciatura, digo, uma especialização em linguística aplicada, formação de professores de português para a língua estrangeira. Logo, eu fiz o mestrado também, tudo lá na UNAM, em pedagogia, formação de professores. E o doutorado foi em antropologia, com sotaque baiano. O doutorado foi em antropologia social também, lá na UNAM, trabalhando com as crianças maia, sobre o processo de interculturalidade deles. Depois eu fiz mais outras loucuras de fazer um pós-doc em letras, e outro em filosofia, lá com o Henrique Dúcio e com um discípulo dele, José Gandaria. E agora sou professor aqui na Federal de Roraima, no curso de pedagogia, com uma realidade também, como o Hugo vem trazendo, num bom momento. E ansioso também de contribuir e formar esse grupo de resistência e sobrevivência. Então é isso. Legal, Paulino, muito bom. Vocês já perceberam que o grupo vai ser bem diverso, com um amplo alcance nacional. Tem gente de todas as regiões do Brasil, isso é muito legal, lá no grupo do WhatsApp, pelo menos. Agora, essas reuniões, elas vão ser também... A participação delas vai ser bastante espontânea. Então quem quiser, participa e produz, acompanha a produção, e quem não quiser, não. Eu acho que a gente pode fazer hoje algumas reflexões aqui. Primeiro, do porquê que é esse grupo. A gente já estava conversando no pré aqui, agora como está gravando para os nossos colegas, para deixar para eles. A sala de aula, ela está impossibilitada, né, gente? É uma experiência que a relação, em geral, ela está impossibilitada. E todos nós estamos sentindo isso em todos os lugares, né? Tem diversos motivos, e pelo menos essa é a minha percepção, depois, se vocês quiserem falar. Tem diversos motivos para isso, né? Mas eu citaria um primeiro, que eu acho que é fundamental, que é uma crise civilizacional mesmo, que a gente está passando. Uma crise no modelo de civilização, né? E com ela, o modelo de escola naufragou. Esse modelo de escola em massa, para mim, ele está impossibilitado, né? Justamente porque os estímulos são todos para uma individualização, né? Os discursos pedagógicos mais recorrentes, eles também apostam na individualização. E você tem 40, 50, 60, 200 alunos numa sala de aula, né? Uma vez eu cheguei na universidade, na lista de chamada tinha 200 alunos. Era para dar aula no auditório, né? Aí, outros professores e eu, nós resistimos e diminuímos, dividimos a sala em duas, mas ficou com cento e tantos alunos em cada sala de aula, inclusive no curso de pedagogia. Então, para dizer, essa é a realidade que a gente está vivendo, né? Na minha percepção, um discurso sempre individualizado, uma cultura que aponta para a individualização, né? Os estímulos todos de propaganda, marketing, do modo de vida individualistas também, e a sala de aula continua a sala de aula de massas, né? Isso é uma contravenção cultural por si mesma, né? Insustentável segurar isso. Não que, e aí vem a contraposição da minha percepção, né? Não que eu apoiaria uma individualização, né? Muito pelo contrário. Eu penso que a nossa realização humana, ela se faz em comunidade. Agora, isso não quer dizer também que eu aprove a educação de massas, né? Que, de fato, impossibilita a relação. Mas lembrando que educação não se resume à sala de aula, mas esse é o nosso fazer prático do dia a dia. Eu acho que ele vai acabar sendo a nossa principal preocupação aqui, mas pensando também as relações educativas fora de sala de aula, né? Então, os projetos de educação popular, educação de jovens e adultos, que se diferencia bastante, né? Em diversos contextos, né? Então, penso que o grupo, ele possa servir pra isso, né? Nos socorrer nas relações educativas em geral, né? De construção de conhecimento em geral, especificamente na sala de aula, né? Seja nos diversos níveis da educação e diversas realidades que nós enfrentamos, né? E aí, sem sombra de dúvidas, a gente vai precisar lidar com as teorias de educação, mas o nosso negócio aqui, eu penso que é a prática, né? A prática de sala de aula, né? Eu conheci um projeto muito interessante, uma coordenadora pedagógica da escola onde estou agora, que é uma escola particular de classe média alta aí, né? Mas essa professora me mostrou um grupo educativo que eu achei bem interessante, que é o Projeto Zero. Eu não sei se vocês conhecem, provavelmente o Pedro que atua com didática deve conhecer, né? O Projeto Zero, que fica na Universidade de Harvard, né? Eles pensam a questão da prática da sala de aula em sequências pedagógicas, de forma prática mesmo. Então, tem uma teoria que fundamenta e eles vão pensando as práticas para aplicar aquela teoria em sala de aula, né? Sem querer copiar, mas eu acho que isso é um método bem interessante, né? Eu penso que esse possa ser um caminho interessante para o nosso grupo, né? Então, sem deixar a teoria, a gente pensa também a teoria, mas o nosso negócio é a prática da sala de aula. A gente quer as práticas educativas, não só na sala de aula, mas na sociedade de forma geral, né? Então, essa é uma primeira motivação do grupo. Eu gostaria de ouvir quem quiser falar, obviamente, quem quiser comentar, o que acha disso, né? Se isso, de fato, é suficiente, primeiro, né? Marcos Lucena, muito bem-vindo. Sinta-se acolhido aí. Nós começamos há pouco com apresentações. Já, já eu te dou a palavra para você se apresentar, né? E eu estou fazendo a primeira fala aqui da motivação do grupo também. Então, primeiro, né? Eu penso que isso seja uma motivação necessária para o grupo, né? Quer dizer, se a gente fizesse só isso, né? Visitar ou revisitar algumas teorias. E aí, o João Paulino vai falar a impressão dele, eu acho, depois. Mas a minha foi muito no sentido que ele expôs na pré-conversa aqui. Que é, nós não vamos aqui ficar revisitando mesmo, né? Tem muita coisa que já é batida. A gente já conhece, né? Então, trazer novas questões, novas teorias e em perspectiva decolonial, perspectiva ética, crítica, que é o que a gente consegue responder aos desafios atuais, né? Então, é um pouco disso, né? Pensei, sim, vamos revisitar algumas teorias que se dão em perspectiva decolonial, ética, política, atuais, contemporâneas, né? Portanto, respondendo aos problemas do nosso tempo, mas com foco na prática educativa, né? Seja na sala de aula, seja de projetos de educação popular, nos quais eu estou também. Eu ajudo na coordenação de um cursinho popular, aqui, inclusive, na região. E, dentre outros projetos, eu sempre estou apoiando um projeto de EJA também. Então, meu interesse, ele vai para além da sala de aula da educação básica formal, né? Mas, é isso, então. Para mim, esse grupo precisa ser um pouco disso, né? Revisitar algumas teorias e tendo como foco a prática educativa que não se resume à sala de aula, mas, com certeza, ela vai ser o nosso ponto de partida aqui, né? Então, se vocês quiserem falar um pouquinho da impressão de vocês, antes disso, Marcos, se pudesse apresentar para a gente, a gente agradece. Um pouquinho da sua experiência, a formação, de onde você está falando. E, se já quiser dar uma panorâmica aí do que você acha que pode servir esse grupo, a gente agradece. Boa tarde a todos. Eu sou Marcos, é professor aqui do IFPB na Paraíba, moro aqui em Cabedeiro, na Grande João Pessoa. Leciono no IFPB, né? Aqui, Campos Cabedeiro, né? Camboinhas. Tem aqui dois campos do IF, Campo Avançado Centro e o Campos Camboinha, que é um bairro aqui da cidade de Cabedeiro. E também leciono no Estado, né? Também aqui na Escola Estadual, também aqui em Cabedeiro. E eu fico, assim, muito animado com a fala do companheiro, né? Que a perspectiva que eu... Quando eu abro aqui o Meet, né? E você falando isso, né? Exatamente essa perspectiva que eu... Espero, né? Assim, sendo aqui... Mas essa perspectiva que eu trago, né? Para esses nossos encontros, né? Esses nossos trabalhos aqui, essas nossas reflexões aqui no grupo. E eu confesso que me sentia muito carente disso, né? Do encontro, né? Os filósofos são muito dispersos, nós andamos muito dispersos, né? Uma sociedade que carece de reflexão, né? De sentido, né? Diante de tantas... Problemáticas que nós... Desafios que se colocam diante de nós nesse momento da travessia da nossa história. Muito prazer estar aqui. Espero também contribuir dentro dos meus limites, das minhas possibilidades para o nosso desenvolvimento, né? O nosso caminhar. Legal, Marcos. Muito bem-vindo. Depois você me disse e você conhece o professor da... da... Universidade Federal da Paraíba, de João Pessoa, o Rufino. Sim, muito, né? Muito carinho. Eu cursei... Eu cursei duas disciplinas com o Rufino, né? Legal. Uma na graduação, né? E outra... Como aluno especial do mestrado, né? Eu comecei no mestrado duas vezes, aí concurso, né? Não conciliei o cargo horário, aí reiniciei novamente, aí foi quando eu passei no concurso para o IEF, cargo horário, outro choque novamente, não conciliou aí. E eu só consegui concluir minha especialização, né? E estou nessa luta ainda para... Cargo horário muito alto, né? E não posso... deixar o Estado, né? Essa história da nossa carga horária, né? Apenas uma hora a aula, né? Isso nos sobrecarrega, né? E nos força, né? A ter que... Assumir muitas disciplinas, né? Muitas turmas, e isso compromete muito nosso tempo, né? Mas sim, né? Muito querido Rufino, né? Um dos professores que trago na minha memória, no meu coração, a pessoa... Um, dois mestres, né? E está no fronte, né? Os ideais das lutas aqui, né? Na nossa... Na nossa cidade, né? Foi muito influente na minha formação. Agora ele está em França, né? Não sei se você já voltou, mas ele foi passar um tempo lá. É. Eu quase ia, na verdade, desenvolver um trabalho na área da... Conclusão do meu TCC com ele, mas aí eu... De outro professor que estava... Eu fui para mais... A questão da justiça, né? Em Aristóteles, aí teve que... Não sei se você conhece também o professor Tosi, né? Que também é um militante aqui, né? O professor Giuseppe Tosi, né? Que é... Trabalha aqui na... É militante na área dos direitos humanos, né? E eu me engajei, né? Muito identificado com o movimento aqui, já coordenei um grupo da Anistia Internacional aqui na Paraíba, em 2002, né? E aí a minha linha foi mais para... As minhas linhas de pesquisa foram mais para essa área, né? Aí o Tosi, né? Estava mais identificado com o meu campo de pesquisa na época. Mas aí no mestrado seria ele, né? Mas infelizmente não. Muito legal. Quando vê-los, manda um abraço. Desde São Bernardo, São Paulo. Tá. Obrigado, meu caro. Vamos lá, gente. E aí? E a todos, é minha saudação aí. Prazer em conhecer. Cheguei aqui atrasado, mas fica aqui minha saudação a todos os demais aí. Eu gostaria... Porque só está aparecendo na tela aqui o nome de Sidney. O seu nome, meu cara, é a Fio mesmo, né? É o Hugo. Desculpa. A Fio é a associação que a gente faz parte lá. Ah, sim, sim. É porque estava com o Ipon, né? A associação da... Associação de Filosofia e Libertação. Ah. Porque a sede dela é no México, né? Ela está presente em... O Ipon, né? O Ipon, né? O A Fio... É. Ok, o João Paulo, a Valdiza... Sim, o teu nome, desculpa. Hugo. Hugo, desculpa. Hugo Matos. Paulino. A Valdiza, o Paulino e a Néia. Muito prazer, gente. E o Pedro, né? Legal. Vamos lá, mais alguém? Um pouco das impressões desse grupo? Pra que ele deve servir? Vai lá, Pedrão. Gente, legal, viu? O Hugo já adiantou um pouco da proposta. Muito bom ouvir aí o João Paulo... O João Paulino também. E a minha ideia é justamente essa, sabe, Hugo? Assim, a minha expectativa, na verdade, que seja uma coisa bem... Bem prática, vamos dizer assim, que se é... E, sabe, não há uma contraposição entre prática e teoria, mas que seja algo mais voltado pra sala de aula, né? Então, vamos classificar como uma discussão metodológica. Eu acho que é importante a gente delimitar isso, porque senão a gente fica na abstração, tem hora que acaba esquecendo desse agir didático, né? Dessa prática pedagógica, como chamamos. E eu penso que um dos pontos cegos da teoria latino-americana, dessa teoria crítica latino-americana, ou decolonial, descolonial, enfim, eu acho que um ponto cego é esse aspecto metodológico. Não sei se vocês percebem, assim, o avanço das discussões epistemológicas, né? Teóricas, mas eu tô aqui me debruçando a fim de tentar entender essas experiências metodológicas e tenho sentido bastante dificuldade. Então, eu acho, a minha sugestão aqui é que a gente poderia fazer uma, a cada encontro, uma exposição de metodologias, metodologias que, de fato, existam. O professor João, que é do México, o NAM, a grande, a universidade mais antiga da América Latina, né? Se não se fala a memória, é o NAM, uma das mais antigas. E, por exemplo, a gente estudar um pouco sobre o aspecto educacional do movimento zapatista do México, então, eles têm muito o que ensinar pra gente. Então, que a gente fosse pegando, eu sei de uma experiência educacional também no Paraguai, muito interessante a partir do contato com o companheiro de lá. Então, assim, a gente poderia ir fazendo essa troca de experiência, né? A partir de coisas que, de fato, existam. não somente ideias da nossa cabeça, enfim, movimentos reais que estejam em pleno funcionamento. Eu acho que a gente poderia fazer essas sessões, assim, de exposição. Se você não conhece nenhum movimento ou nenhuma experiência, né? De ensino, você vai pesquisar, você vai buscar, né? E a teoria que vai embasar tudo isso é as diversas teorias críticas latino-americanas, dentre elas a decolonialidade. Então, assim, a teoria, o fundamento teórico nós já temos. Então, só falta ir buscar mesmo, conhecer as experiências metodológicas, né? Essa é a minha sugestão. É um desafio para cada um, né? Buscar uma experiência e assumir o compromisso de apresentar para o grupo. Bonito, Pedro. Muito bom, muito bom. Sidney, por favor. Lá, vou colocar o áudio e vídeo aqui para ficar mais fácil. Eu acho que o Hugo começou muito bem, o Pedro, né? Essa questão da metodologia, eu acho que é essencial para um grupo como esse. E colocar em prática, né? Acaba sendo complicado, mas não impossível, quando a gente tem essa dimensão, essa realidade de você ter um número de alunos, enfim, de pessoas numa sala gigantesca, né? Como que você lida com isso, né? Quando a gente começa a procurar o conhecimento referente a essas metodologias e descobre muitas vezes que um menor número de alunos numa sala pode trazer mais conhecimento, né? E também eu entendo que a proximidade dos professores com os alunos, com a comunidade, né? Além de todo o respeito que traz, faz com que o aluno se aproxime e se interesse mais. E assim ele possa adquirir mais conhecimento, né? E esse interesse faz com que ele não se perca esses alunos, né? Essas pessoas que estão ali querendo conhecimento, mas também quer métodos que os atraiam, né? Principalmente porque a gente, se há décadas atrás dividia toda a atenção com a TV, hoje está muito pior. Nós temos a internet com todos os seus meios comerciais para atrair para coisas que não é o conhecimento, não é o aprendizado, mas o comércio, eu acho, em muito disso e a gente está vendo isso nessas últimas semanas aí com a questão das redes sociais como Twitter, Facebook e na nossa realidade do dia a dia nossos filhos interessados cada vez mais pelo YouTube e por outras coisas que você tem que ficar filtrando, né? Para que eles tenham contato com coisas que realmente aprendam alguma coisa e não somente com coisas que os afastem disso e façam com que eles se interessem por coisas que não têm um valor, né? Isso eu acho que é algo que também é uma base para que a gente possa estar tratando dentro desse grupo. Eu acho que é o começo, né? Porque tem muitas teorias, tem muitos métodos. Eu tenho lido esses dias umas matérias que eu deixei guardadas há muito tempo sobre teoria passado a limpo da revista Nova Escola, né? Eu assinava tempos atrás que tem alguns sites interessantes e o Hugo citou esse assunto e eu estou com uma matéria aqui que é de 2011, né? Então, a gente está falando de 11 anos atrás e esse debate ainda está no começo, né? Não se encontrou ainda um caminho só que essa tecnologia toda tão comercial tem sufocado os professores a gente e muitos realmente estão às vezes perdidos porque os alunos estão indo embora às vezes ou terminam o ano lá sem saber nada, né? Um professor recentemente de matemática veio me procurar e falou assim, o que eu faço, né? Porque como eu dou catequese numa igreja católica onde às vezes aparentemente não se tem o compromisso do conhecimento ali do que é a escola, né? Mas tem um compromisso ético, moral o pessoal acha às vezes que é mais fácil, né? Mas a gente usa diversos métodos para tentar atrair e a base para isso também é que eles descubram as suas personalidades desenvolvam isso tenham ideias próprias e não fiquem fechadas em dogmas simplesmente acho que esse é um pouco que eu tenho a falar Oi, oi Eu vou falar um pouquinho a minha expectativa do grupo, né? Porque como eu estou fazendo pesquisa em educação e interculturalidade entre crianças brasileiras e venezuelanas eu já estou na coleta de dados numa escola municipal aqui em Boa Vista Como vocês sabem Roraima é um dos estados que tem a maior quantidade de imigrantes venezuelanos, né? Porque é a fronteira onde passa a grande maioria E olhando assim o campo da educação é uma área pouco discutida pouco refletida, né? E aí eu fui para uma escola com um público de mais ou menos 50% de alunos matriculados Então a escola tem 890 alunos 400 são venezuelanos matriculados E assim, as primeiras impressões não dá para dizer que ainda não fiz as análises ainda está na coleta de dados, né? Mas as primeiras impressões que eu tenho é como ainda tenho que estudar muito a teoria de Dússio, né? Da teoria da libertação Da filosofia da libertação Porque esse encobrimento do outro é interessante, né? Nós brasileiros achamos que porque sabemos a língua porque somos o país de acolhida, né? Podemos fazer aquilo que bem achamos Então lá na escola o discurso é assim Todos são brasileiros Todos são brasileiros Não preciso mais falar o espanhol Isso são crianças, né? Eu estou fazendo pesquisa de criança do primeiro ao quinto ano Primeiros aos quinto anos Então as crianças O que eu observei essas últimas semanas? Como eu estou numa das duas salas e no recreio acompanho as crianças eles perceberam que eu falo espanhol um pouquinho entendo o espanhol Então agora na hora do recreio na sala de aula eles não podem falar espanhol a maioria, né? Nas salas que eu tenho ido tem a orientação não se fala espanhol porque são brasileiros já estão matriculados estão no Brasil tem que saber a língua brasileira português E aí no recreio eles falam tudo espanhol Então no recreio é a coisa mais interessante porque aí é onde eles se sentem livres para falar a língua para conversar entre as crianças venezuelanas com as crianças brasileiras Então eu fiquei pensando ainda assim tem que reestudar novamente O professor João Paulina é um grande estudioso da teoria do Dúcio estudou com ele foi um aluno dele então é muito diferente também para nós que somos um pouquinho mais distante mas assim cada dia que eu tenho a oportunidade de participar de grupos nessa linha de reflexão para mim é uma riqueza porque vai me ajudar muito nas análises Agora eu estou fazendo entrevista com os professores também já iniciei a entrevista com os professores e e é um desafio assim a mentalidade né a mentalidade eles precisam saber eu fui a noeja da noite a turma doeja são três turmas vocês acreditam que das três turmas doeja tem uma aluna brasileira todos os alunos são venezuelanos doeja e eles me contando assim como que eles sentiram a dificuldade de se sentir acolhido nessa escola apesar deles serem a maioria doeja à noite mas eles têm assim um professor muito sensível um professor que o da colhe que favorece ontem eles foram para uma conferência da prefeitura fazer uma demonstração de ciência e o professor incentivou vocês vão conseguir falar em português se vocês não conseguirem falar em português falem em português porque você está aqui venezuelano então assim tem esses dois lados da coisa aqueles que por si só os professores que por si só buscam as suas nas suas próprias convicções possibilidades e aqueles que não quero nem saber são brasileiros e acabou e eles têm que nos acompanhar então é um pouco isso eu tenho mais assim mais que ouvir de vocês do que tanto de compartilhar mas só para dizer que eu estou nesse local de pesquisa então qualquer contribuição aqui para mim vai ser muito importante ouvi-los e compreender muito obrigada e qualquer sugestão também que vocês tiverem nessa linha da interculturalidade do respeito pelo outro da acolhida da diferença da valorização das pessoas eu acolho pode mandar pelo grupo que a gente acolhe ou no e-mail privado também obrigada legal Valdiz obrigado a você e com certeza você também vai contribuir muito com a gente trazendo suas inquietações e suas pesquisas Bruno muito bem-vindo meu caro não sei se está podendo falar mas se puder quiser fazer uma breve apresentação para o grupo de onde você está falando um pouco sua formação e sua expectativa para o grupo a gente agradece acho que ele não está podendo falar deve estar só na audição a hora que puder falar entra aí Bruno João quer falar? Sim só rapidinho obrigado complementando as falas de vocês assim eu acho que é muito interessante por esse por esse vazio civilizacional mesmo que estamos vivendo e por isso que a extrema direita está com a crise coletiva mundial e aí ela está tomando esse vazio que a gente está deixando escapar mas acho que Bruno melhor se apresentar depois eu falo passa a palavra para ele Hugo eu acho que ele está se ajeitando não sei se ele está ouvindo a gente ainda não parece que não está bom então bem isso que tu traz como proposta é interessante como o capital ele se adonha do que produz a a a esquerda libertadora né eu não li ainda sobre a questão do projeto zero mas quando fala de sequência didática essa é a teoria de Galpieri é um pedagogo russo que foi silenciado pela cortina de ferro e ele que sistematizou realmente a teoria vigozpuniana tá e aí é ele ele traz o que a gente sente muita falta quando não estuda pedagogia quando não estuda didática e Pedro vai me dar a razão nisso né porque é aquela velha aquela velha história chegar lá no quadro colocar o título da aula os objetivos o conteúdo como desenvolverá né é uma uma socialização que técnicas didáticas pedagógicas se utilizaria é um debate em si é logo avaliação da aula propostas para outra aula né quem não estudou pedagogia não sabe isso simplesmente porque tem a a a vivência do melhor professor que ele foi principalmente não querendo desmerecer a área das exatas tá gente mas a gente tem lá o melhor exemplo do professor de física eu fiz física então a minha aula é isso é o que ele dizia aí temos um plano de aula de 25 anos que eu nada mais mudo a data né e aí pobre de quem tá lá sedento de aprender algo novo na expectativa aquelas 50 pessoas é ávidas pra receber algo que a gente pode mediar pode compartilhar socializar como queira chamar é aí vem essa questão de Galpieri que é um que tem um grupo aqui um colega que eu pensei logo nele Hugo que ele ele é um especialista em Galpieri que trabalha com um grupo de Minas Gerais é um cubano que não é não é socialista é o contrário é materialista mas ele domina a teoria de Galpieri pode socializar eu acho que ele pode dar uma palhinha pra gente né e a proposta que o Pedro também coloca junto com a tua eu acho interessante eu aposto nelas duas da gente pegando por aí porque é realmente nós já temos essa base do modelo teórico né e falta baixar ele então como criar as comunidades antigas do cristianismo né a nossa antiga sérvios que foi destruída né e aí eu acho que por aí seria interessante temos muitas experiências lá temos também com os maias Pedro que eu trabalhei os maias do do sureste mexicano né que é do lado dos zapatistas também né e e muitas experiências de colegas aqui da da América Latina Central e Caribe tem uma colega do Panamá que é da etnia Kuna e trabalha muito bem a didática do grupo étnico Kuna que foi quem cunhou o termo Abiyala né primeiro nome da América Latina enfim eu apoio eu vou por aí para a gente amadurecendo e depois encontrarmos um norte bem né sim o pedagogo o pedagogo russo né ok então por aí também para a gente ir sendo mais concreto na proposta Bruno se ajeitou aí meu velho quiser fazer uma apresentação para a gente aí fala um pouco de você boa tarde pessoal obrigado Hugo obrigado João estava ouvindo aqui a sua exposição quando entrei meu nome é Bruno Costa pessoal eu sou professor de filosofia no Instituto Federal do Rio de Janeiro eu moro em São Paulo mas trabalho lá no IFRJ na região do sul fluminense em engenheiro Paulo de Frontinho daqui eu conheço o Hugo e talvez mais alguns colegas e é sempre um prazer poder estar junto com essa gente pensando a nossa profissão então minha intenção é somar nesse sentido e acho que como todo mundo eu não sei o que é que vai virar disso aqui e isso é muito bom para que a gente possa de fato fazer uma coisa livre, autônoma comunitária legal Bruno só repete onde você está agora do mundo Bruno você é um viajante eu estou em São Paulo estou no Bixiga São Paulo capital a minha pergunta ali no chat João é porque é o Mark Galpierin mesmo é esse primeiro nome segundo nome é esse pedagogo a gente conhece mais por Galpieri porque aqui no Brasil eles abrasileiraram a portuguesaram com Galperin né bem mais como Galpieri seria Galperin russo porque tem uma colega russa que disse a pronúncia Galperin é acho que é Galpieri né porque o é tem um izinho no meio sim sim mas é um dos grandes sistematizadores da teoria vigosciniana foram colegas mas vigosciniana tomou mais mais ascensão e a cortina de ferro escondeu ele né por isso que a gente não tem e tem mas o pessoal de Minas Gerais junto com com o colega aqui da Federal de Roraima eles têm trabalhado um banco de dados imenso sobre ele e teorias práticas e eles trabalham na orientação e mestrado aqui na estadual de Roraima show muito bacana eu não sei se a Valdiza desculpa interromper Hugo que a Valdiza se apresentou aqui e falou da formação dela né que ela trabalha no curso de português para migrantes e refugiados né a minha companheira Kátia também vem trabalhando junto com a Sulima no curso ali no espaço Bitita não sei se a Valdiza está também atuando aqui em São Paulo só uma curiosidade mesmo né porque a gente está construindo um espaço chamado Fórum de Educação para Migrantes Internacionais FEMI né um espaço que eu acho que conversa bastante com o que a gente veio fazer aqui e está promovendo esses cursos lá no espaço Bitita pô muito legal Valdiza quer responder você já estabelece um diálogo aí eu não sei se poderia repetir a pergunta de novo por favor estava buscando a caneta aqui para escrever a pergunta novamente eu fiquei curioso pela sua descrição quando você disse que trabalha com o curso de português para migrantes e refugiados porque aqui em São Paulo a minha companheira Kátia Norões ela participa do Fórum de Educação para Migrantes Internacionais eu participo também mas eu digo ela porque ela trabalha e pesquisa diretamente a temática dos migrantes internacionais e dos refugiados inclusive trabalha juntamente a Acnur no momento e o Fórum que não tem nada a ver com o Acnur não tem nada a ver com nenhum organismo desse tipo é um movimento social esse Fórum de Educação para Migrantes Internacionais é onde o pessoal do Espaço Bitita que na verdade é uma escola pública do município de São Paulo o Dom Henrique Infante que a gente quer mudar o nome para Espaço Bitita o próprio diretor da escola é quem mobilizou muito por isso vem mobilizando e a gente está quase conseguindo tem que tramitar ainda na prefeitura lá as coisas burocráticas porque a Bitita é o apelido da Carolina Maria de Jesus e aí é em homenagem a ela justamente esse novo nome que já é o nome corrente que a gente utiliza e aí eu fiquei curioso de saber se você também estava envolvida com isso ou se você não sei se você está em São Paulo isso é uma curiosidade mesmo então assim na verdade eu passei essa semana de uma palestra com esse professor de São Paulo fomos convidados também já para o fórum mas assim a nossa experiência foi mais em Manaus seis anos lá trabalhando com os haitianos então a gente tinha um curso de português pela Seduc ligada à Secretaria Estadual de Educação da Escola Técnica do Estado e a gente fez esse curso é tem um material próprio que eles fizeram então lá em Manaus usamos aquele material de Rondônia aqui em Moraima cheguei aqui em 2018 a gente fez um curso já existe na Universidade Federal que chamava Português para Acolhimento que está ligada à Brasília numa rede de português para acolhimento que na verdade não tem um material aqui em Horávio e aí estava exatamente em São Paulo que é a Portas Aberta foi uma postura criada pela Prefeitura para esse curso desse grupo aí da Prefeitura de São Paulo inclusive dessa escola que você comentou agora e aí em Horávio funcionou em 2019 65 anos de língua português para migrante em todo o Estado e a pandemia era um projeto de extensão da Universidade Federal esse projeto fechou a professora foi fazer doutorado e acabou saindo e agora nós estamos retomando com a Cátedra Viveira de Mello para conseguir de novo organizar um novo curso já com possibilidade de naturalização porque sabemos que aqui em Horávio muita gente já vai fazer 5 anos de migração e muitos já querem se naturalizar então tem uma exigência de um curso de português então a gente já estudou a lei já colocamos todas as progestões mas ainda estamos fazendo essas análises para iniciar o ano que vem essa segunda aqui em Roraima e ainda não sabemos qual material vamos usar provavelmente vamos usar ainda o de São Paulo ainda vamos usar esse mesmo material que vocês usam aí porque em Roraima ainda não conseguimos preparar um material próprio mas é isso em Roraima a gente teve mais ou menos 65 turmas formadas de curso português básico somente só teve uma turma de português avançado ele parceria com a Universidade Federal no português para colimento agora vai ser em uma outra ala que vai ser com a Cátedra Vieira de Mello você tem contato com a Tabita não sei se você conhece de São Paulo? de São Paulo é mas ela está agora em Roraima se você puder me passar o contato dela eu não eu acho que eu já ouvi mas ainda não conversei poderia conversar com ela sim posso passar ali no meu número ali pelo grupo procura aí eu te mando porque vai ser muito interessante essas articulações é porque nós queremos colocar agora o curso um pouco mais ampliado de não só 60 horas pelo menos um período que sirva para a naturalização a gente já estudou a lei da naturalização nova a portaria e lá não tem exigências tão grandes para um curso de português para a naturalização é possível a gente preparar assim nessa linha também para apoiar aqueles que já já querem fazer a naturalização em Roraima legal pode deixar pode falar Pedro bem só aproveitando aí o Hugo é que foi comentado o João comentou sobre o Galpierre né Galperin enfim o Bruno também comentou sobre ele e lembrar o seguinte que o o Libânio todos vocês conhecem o Libânio né José Carlos Libânio ele ficou famoso por conta daquele livro dele didática que ele escreveu para o curso normal né e se tornou assim um livro que gerou essa fama toda para ele e o Libânio está sendo assim um dos expoentes desses autores russos principalmente o Leontiev só que o Leontiev também parceiro aí do desse Galpierre eu não sei muito bem eu conheço o Leontiev um pouco né por conta do Libânio mas eu acho que eles são fundamentos para uma didática que o Libânio vem desenvolvendo há um certo tempo que é o que ele chama de didática desenvolvimental não sei se vocês já ouviram falar mas o Libânio está aí ó divulgando sempre palestrando divulgando essa essa didática chamada por ele de didática desenvolvimental então eu acho que por mais que a gente esteja aí fugindo das teorias né eu acho que a gente poderia aproveitar esse conhecimento do Bruno do João Paulo sobre isso para a gente tentar conhecer um pouco mais até porque o Libânio ele tem essa capacidade mesmo de tornar um conhecimento popular divulgar né porque ele tem força por conta do capital que ele já acumulou nessa fama toda eu acho que é um um ponto aí Hugo para você anotar a gente tentar eu posso até fazer um contato eu sou amigo de uma companheira lá do grupo de pesquisa do Libânio e talvez ela aceite um convite para fazer uma fala ou outra pessoa para nos explicar melhor o que é essa didática desenvolvimental fundamentada nesses autores russos me interessa também legal seria fenomenal antes de tentar já fazer um comentário aqui que eu já vou encaminhando para uma síntese para a gente poder fazer a síntese juntos aí né a Thaisa entrou também Thaisa tudo bem você quer se apresentar para a gente se não quiser sem problemas também pode continuar Oi professor boa tarde é desculpa não ligar a câmera que eu estou com um problema aqui na minha câmera e não consigo aparecer mas eu sou eu sou Tauane né é popularmente conhecida sou nordestina sou alagoana e o professor João Paulino colocou o convite lá no grupo da gente lá da UFIS da Federal de Sergipe e aí eu fiquei bem interessada em participar da discussão principalmente no que se diz respeito a nossas as nossas vivências e experiências na prática da educação básica sou professora da educação básica dou formação aqui no município aonde eu moro aqui em Alagoa aos professores de história e ensino religioso e essas discussões é proporcionam para que a gente faça algumas algumas alguns é evidencia alguns questionamentos e alguns posicionamentos enquanto isso é importante nesse momento atual também sou doutoranda em educação pelo programa de pós-graduação em educação aqui do estado de Alagoas e é uma satisfação participar desse momento com vocês é isso obrigada e está pesquisando os careriches que vai lá a causa isso eu pesquiso políticas de educação escolar indígena em Palmeira dos Índios que é uma cidade aqui de Alagoas é o meu estado ele tem 12 territórios indígenas e aí eu faço a pesquisa sobre as políticas educacionais referente ao pocho Curupariri do território do território da Serra do Amaro obrigada obrigada professor pelo convite Pani muito bem-vinda gente que riqueza desse grupo que riqueza né e tem muitos colegas e muitas colegas que não puderam estar aqui hoje e vão entrar depois né cada um no seu lugar pode contribuir com aquilo que vem né pelo que eu entendi aqui gente já uma tentativa de síntese aqui vocês me ajudem né qual que seria uma dinâmica o Marcos quer falar Marcos Lucena pode falar por favor é só um ponto que eu queria acrescentar aqui né pra acredito ser é importante né pra pra os nossos trabalhos né inclusive nós aqui do campo é do nosso campus aqui né de IFPB Cabedelo né essa questão do novo ensino médio né adaptação a questão do novo ensino médio né dentro dessa que bagunça muito o meio de campo da gente né da nossa metodologia né no campo de se trabalhar ou pensar né e nós o professor da área né história geografia sociologia e filosofia já estamos com agendas né pra fazer um planejamento coletivo né diante dessa dessa nova é imposição né porque na verdade não foi nada debatido o que tá vindo aí nos foi imposto né inclusive nós né parte aqui recusamos nessa nova é imposição né mas fomos vozes vencidas aqui né e aliás acredito que em todo o Brasil né nós não foram fomos vozes vencidas né então seria acredito que interessante a gente já pensar nessa perspectiva de um ensino né onde o nosso a nossa metodologia ela ela esteja nesse diálogo né nessa nesse planejamento com essas outras disciplinas né do do campo né a sociologia a a geografia e a história também né só queria contribuir com esse ponto aqui né com essa observação para para os para os nossos para o que esperamos né dos nossos trabalhos que planejamos para os nossos trabalhos obrigado muito bom Marcos muito bom o João Paulino mandou um vídeo aí quer comentar João não é isso eu peguei a fala do Libânio sobre a didática desenvolvimentista para depois a gente dar uma checada muito bom se puder por gentileza colocar no grupo também já eu acho que foi a mesma que eu vi eu vi uma fala dele bem recente acho que é de setembro que eu vi ele falando sobre isso explicando aqui é de trurum trurum não aqui de dois anos atrás fala aqui eu vi uma bem recente bem recente então seria bom ver outra então não mas legal essa daí já está documentada eu vi uma no YouTube também depois eu tento procurar gente pelo que entendi né é é consensual que a gente vai ter encontros periódicos é consensual que a gente vai produzir material então material nosso né comentando aí as didáticas né é consensual que o nosso foco é a sala de aula obviamente considerando a diversidade dos níveis da educação considerando a diversidade inclusive das modalidades de educação educação popular areja etc e educação básica né também e também educação superior né então é nosso foco é a sala de aula de forma geral mas pensando as práticas de sala de aula e que a gente vai levar para a vida também né trazendo para a vida aí para as outras relações de educação que a gente sabe que transcendem muito a sala de aula né seria interessante por exemplo também uma vez ou outra algumas pessoas elaborarem algum material sobre a educação das crianças educação dos meus filhos né como educar os filhos né na comunidade por exemplo acho que acho que não fugiria ao propósito do grupo também né então pelo que entendo é isso um grupo plural diverso que vai pensar as relações de construção de conhecimento com foco na sala de aula em todos os níveis né da educação mas levando também para a vida até aqui eu acho que beleza né isso certo pelo que eu percebi né a partir da nossa periodicidade nós poderíamos em cada encontro trazer uma prática de sala de aula né claro que sendo exposta aqui a prática com a teoria que é a embasa né e a partir disso a gente gerar alguma produção tá desenhando aqui um método na minha cabeça eu conheço um exemplo aqui ver o que vocês acham né então projeto zero né que eu dei como possibilidade lá outro que o não sei nem falar o nome desse cara aí se eu errar vocês me perdoem João Perri né o Mark o Mark Galperin né tá escrito ali agora Galperin né então vem e fala olha o cara pensa mais ou menos só que antes olha que legal antes de apresentar a pessoa que vai apresentar eu não lembro quem foi que citou ele primeiro acho que foi João Paulino então Paulino vai falar olha eu vou apresentar um texto legal um textinho de no máximo 10, 12 páginas não muito né vamos ver a periodicidade do grupo depois mas eu acho que 10, 12 páginas pro nosso dia a dia com professores acho que é legal ó um texto que eu conheço do Galperin e tal sobre o Galperin que dá pra gente dialogar é esse né sobre a prática tá a metodologia dele tá explicando bem a metodologia dele que dá pra ir pra prática e aí ele manda antes pelo menos duas pessoas de nós fica responsáveis pelo menos duas claro que todos podem fazer isso mas duas nomeadas vamos por hoje a gente já sai do primeiro encontro o João Paulino vai apresentar o Galperin e o Jonatas e o Bruno vão se responsabilizar por ler o texto e trazer questões pro Paulino né esse método ele desenharia a possibilidade de cada encontro a gente já ter pelo menos três textos ali mais ou menos preparados depois pra gente trabalhar pra publicação não sei se vocês entenderam bem independente da periodicidade se a gente pega isso a gente já sai ali três textos sobre Galperin e quem mais quiser obviamente e aí a gente vai organizando essa produção fala Bruno você diz três textos porque a intervenção com questões você tá pensando ela no formato de um pré-texto né uma primeira versão então faríamos as pessoas quando for a vez de interpelar essas questões fariam uma sistematização mínima né ali sei lá de talvez cinco páginas alguma coisa assim pensando né em uma pré-sistematização né dessas questões seria isso que você tinha exatamente nem pensei em cinco páginas pode ser duas questões de uma página por exemplo que a pessoa vai trazer para o dia da apresentação né e aí só que essa pessoa ela já se responsabilizou porque ela quer saber sobre o o Galperin ou porque ela quer estudar ao fazer isso ela já se responsabilizou olha eu vou levar duas questões para o Paulino sobre esse texto que ele mandou no dia no dia ela faz essas questões a gente vai gravar os encontros isso já gera material audiovisual né e a partir das respostas do Paulino né ou não essas duas questões já são geradoras de um texto um pouquinho maior que daí sim pode ser de cinco páginas que já é um texto para publicação o que vocês acham? e assim cada né as respostas e assim cada uma das intervenções é se mais pessoas quiserem mais isso exatamente essas duas já estão aí responsabilizadas então vai ter o pré-texto que o Paulino mandou para apresentar que não vai ser o texto que ele vai de fato querer publicar depois ele mandou um pré-texto e aí a partir das questões ele pode arrumar aquele texto a gente põe uma ele mesmo que é o apresentador organiza uma data fala olha vou acolher os textos até tal dia e ele organiza esse volume é um pré-volume vamos por aí vamos por que tenha só três textos um pré-volume que vai dar mais ou menos umas vinte pagininhas sobre Galperin com três autores diferentes né então vai vamos lá agora como que se desenhou esse negócio aqui agora o João Paulino mandou um pré-texto de cinco seis no máximo doze páginas aí estou pensando no máximo mas vocês entendem pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos que eu acho que é o suficiente que funciona para nosso dia a dia como professores exaustos aí desculpa Hugo quando você fala isso já é um texto da autoria do João seguindo o teu exemplo ou não ele pode ser um texto do Galperin por exemplo de alguém sobre o Galperin que ele vai querer apresentar um pré-texto e que vocês vão elaborar a questão né então elaborou a questão vocês vão elaborar a questão vocês não vão mandar para ele antes da apresentação vocês vão fazer essas questões na apresentação então aí o João Paulino vai ter um tempo para apresentação 30 minutinhos não é não muito mais que isso ele vai apresentar aquele pré-texto que ele já mandou olha o pré-texto que eu vou apresentar é essa daqui tal 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 é óbvio que a própria apresentação do texto dele já não é mais o texto já tem a autoria dele né porque é assim que a gente se põe a gente fala olha isso aqui levando para minha prática tal a gente sempre vai terminar a apresentação assim né levando para minha prática eu acho interessante a gente já está aplicando aquele texto e aí depois desse encontro e aí os dois vão apresentar as questões e vão ver a resposta dele das questões que vai ser uma resposta voluntária obviamente porque não teve acesso às questões e isso já vai gerar material para ele também e para vocês também cada um depois já tem um volume ali de pelo menos três textos né sistematizados gente é só uma proposta a gente pode redesenhar de outra forma que vocês já conheçam que dê mais certo o Paulino quer falar ele já tinha levantado a mão sim rapidamente eu me lembrei que é tanta coisa lá no México a gente consegue raridades extraordinárias né então eu tenho uns livros da coleção pedagógica russa daquela escola que Vigós que participou com todos eles por exemplo é psicologia e pedagogia ideias práticas de Enri Varon né foi não tenho PDF já procurei morrer mas a gente pode procurar depois é o desenvolvimento psíquico da criança com outra pedagoga russa é Lil Belis Caia e o processo de ensino na escola com Danilove é uma coleção maravilhosa porque eles trabalhavam em grupo de pesquisa como o Hugo propôs agora pra gente né diretamente com a vivência da sala de aula eles elaboravam materiais e aí ficaram vários manuais de trabalho e isso aqui pra gente compartilhar não sei como poderíamos depois ver a possibilidade de escanear tá e compartilhar pro grupo se não ia esquecer desculpa aí me interromper o Hugo não legal show vamos lá sobre o método que vocês acham acho que é legal a gente conversar hoje um método dos encontros ainda que não seja esse gente isso aqui é o que eu desenhei agora aqui pensando na variedade do grupo e tal eu gosto porque precisamente estando lá com o filósofo mexicano Maurício Belchon ele começou a vida intelectual dele assim um sacerdote dominicano lá do México né da hermenêutica analógica uma vez eu perguntava como eu perguntei pro Dulce em um almoço depois dos seminários lá qual era a didática da escrita deles aí depois eu perguntei pro Belchon qual era a sua didática de estudo aí ele respondeu que era precisamente o que o Hugo propõe eram três colegas que estudavam um texto uma espunha e os dois comentavam e daí surgiu o feedback como a hermenêutica e uma maieutica em si era por aí a jogada né eu acho que a gente pode experimentar isso esse formato e conforme a gente vai caminhando se a gente sentir necessidade de introduzir alguma modificação a gente faz isso mas eu acho que como um disparador eu acho que a gente tem aqui um formato interessante sim aí a gente pode desenhar isso lá né Hugo pra cada que entender né vou deixar isso é uma proposta um pouco da experiência que a gente já fez de diversos grupos de diversas coisas principalmente dos que não funcionaram né que aprendem mais mas é essa é uma dinâmica muito funcional assim muito funcional o grupo Aperon não sei se vocês já ouviram falar que era o grupo do José Gaós de onde saiu o Leopoldo Zé o Orteg Gasset participou um tempinho também mas desde Europa e tal tinha um pouco essa dinâmica também né diversos grupos que tem essa dinâmica eles são bem produtivos assim vamos tentar né vai que pra nós não funciona também né mas aí a gente altera a gente vê outra coisa uma dúvida aqui e isso por favor não entendo com nenhuma pré-condição só mesmo uma curiosidade o pessoal aqui é mais da filosofia ou de outras áreas enfim tudo quanto é área sei que o Hugo é da filosofia e eu também enfim de novo não é pré-condição pelo amor de Deus aquela coisa chata dos filósofos que se acham sui generis não tô nessa não ó Thaís é da história quem mais formação de vocês gente a Thaís é da história legal a inicial é formação inicial é é eu acho pode ser a pergunta é a inicial ah legal pedagogia história história e pedagogia legal muita gente que transitou pela educação ou transita ainda pela educação na sua formação que é o meu caso também a Nélia tá querendo entrar na sala de aula por exemplo né Nélia se puder falar a formação pra gente serviço social que legal ó eu acho que essa diversidade é fundamental né pra dar olhares múltiplos maravilha maravilha o João Paulino é a pedagogia tava muito curta eu tive que ampliar mais o campo legal bom bom eu acho que a gente já desenha aqui então o método pelo menos inicial o Sidney é analista de sistemas o Sidney é depois fez graduação em filosofia e outras aí ou você pretende colocar quantos encontros no mês então vamos lá então resolvido um pouco o método eu deixei uma eletrodoméstica no concerto e o rapaz vai fechar no estado de cimento quatro horas o que vocês acham periodicidade quantos encontros no mês rapaz eu acho uma porque a gente então vai Pedro se não vai fechar a tua geladeira legal um encontro por mês no máximo duas quinzenal mas eu acho que uma é mais realista né é vamos começar com uma sim e aí a gente começa quando essa questão é importante também né pois é fevereiro é melhor porque eu tô eu tô fechando o semestre também é fevereiro né gente é realista se a gente quer ser realista é realista é exatamente com aquele pacto de sangue que entendeu isso que vai sobreviver 2022 não agora sim com mais mais força eu acho que vamos sobreviver pelo menos até até o ano que vem de sobreviver ó fevereiro vamos lá eu já preciso agendar aqui também se não isso então vou botar logo aqui sábado é melhor data pós carnaval carnaval é carnaval é 17 18 19 20 21 22 então o sábado seria o 25 25 último sábado do mês e ficou que horas mesmo fica essa hora mesmo não sei se o pessoal quiser antes assim eu em fevereiro eu estou de férias tá então eu estou bem tranquilo até para durante a semana valdisa e eu aqui temos um problema em roraima é né vocês estão quantas horas aí uma menos uma menos e sábado é um dia bem puxado aqui para a gente né que sai um pouquinho mais que sai uma hora a mais já era um pouco melhor porque seria duas da tarde aqui mas a noite não mas a noite tipo seis gente seis horas é mais interessante não para mim é ruim sábado a noite é trecho mas pode ser às quinze horas para ficar bom para o João Paulino não sei para os demais né mas às quinze horas eu pretendia sugerir o horário da manhã também mas tarde é melhor é de manhã complicado vai que ter uma ressaca aí no sábado pela manhã que seis teres feitos vocês sabem nós temos trabalhos de extensão nos sábados João Paulino João você está em Roraima? é na federal aqui ah você está em Roraima entendi aham ele e a valdisa então isso ah perfeito não a valdisa a valdisa eu entendi o João eu pensei que pudesse estar em Sergipe a valdisa ela é me orientando aqui no mestrado em educação ah tá pelo que a Thaisa falou eu pensei que talvez estivesse em Sergipe mas não é o caso mas a gente pode discutir muitas coisas sobre questão de bilinguismo porque eu trabalhei 16 anos no México com isso de português para estrangeiro maravilha gente e aí para a gente encaminhando então já tem tudo isso qual vai ser nosso primeiro encontro sobre que tema e quem se responsabiliza em apresentar olha o Pedrão da Lidásica aí não precisa ser a gente necessariamente a gente pode convidar alguém de fora também isso vamos naquela pegada das experiências né isso essa ideia que eu dei eu gostaria aí a gente comenta né os comentadores aí eu acho que isso né essa ideia que eu dei do projeto zero se vocês quiserem pode ser uma das primeiras pode pode ser pode eu coloco eu acho que não peguei qual que é o lance desculpa eu vou comentar é o projeto zero é uma escola é um grupo de educação de Harvard e eles têm um método muito interessante que é justamente isso que a gente está querendo fazer aqui e eles produziram material eu vou passar no grupo o link direto para os materiais é o do porvir né isso eu acho que é o mesmo do porvir eu não li aquele do porvir ainda que o João Paulino passou eu passei agora o link aqui pz.haver.edu e aí eu vou passar o outro link que é o direto para os materiais que daí tem didáticas por exemplo um dos métodos que eles desenvolveram lá é ver olha só alguém falou da SEBS aqui o método que eles desenvolveram é ver refletir e praticar eu acho que eles pegaram isso da SEBS não é possível claro que sim mas enfim que era da Juque ver julgar e agir é da diventão de universidade católica colocaram o curso direito e viram sinônimo é mas esse é só um dos métodos eles têm mais de 20 hoje de métodos de aplicação em sala de aula então você começa com uma imagem para os alunos os alunos precisam olhar e refletir a partir daquela imagem o que eles pensam e a partir do que eles julgaram você trazer para a prática aquilo do conteúdo que você quer passar e tal então essa é um tem mais de 20 lá é didática de sala de aula né e gente eu não sei nem diferenciar método né para a didática de sala de aula né depois vocês me explicam isso aí vocês que são mais da educação aí até hoje eu não aprendi isso mas para mim a prática é mais didática não é isso prática de ensino é não é uma confusão pós-moderna é pois é eu estou me deixando enviesar por aí então eu converso com ela ela traz essa primeira e a gente vai se organizando pode ser e eu me responsabilizo de mandar um texto anterior porque eu estou querendo estudar isso também que é o que está me salvando por enquanto em sala de aula e eu estou aplicando essas coisas está indo relativamente bem eu posso tentar a segunda ou terceira opção aqui com o colega de Galpieri Galpieri eu vou falar com ele primeiro e pode ficar como segunda ou terceira opção aí eu do Pedro também com a colega de Libânio né Pedro quem conseguir primeiro dos dois a gente pode permutar né gente eu também posso ao invés de ir pelo Galpieri tentar aquele meu colega lá do Paraguai né pra ele comentar um pouquinho sobre as metodologias de ensino do Paraguai principalmente porque o sistema é bilingüe né o sistema paraguaio o guarani e o espanhol então a experiência assim que eu acho que o Brasil deveria aprender um pouco com essa experiência paraguaia porque que nós não temos esse essa ênfase né uma bilingüe no contexto da escola então eu acho que eles tratam isso muito bem eu já tive conversando com ele de forma informal algumas vezes e eles tratam isso com muita naturalidade o Brasil não consegue né nem mesmo com inglês não quer Pedro não quer né é diferente então assim eu poderia falar com esse rapaz que é professor lá de uma universidade pra tá comentando um pouquinho sobre essas metodologias inclusive ele tem ele propõe uma metodologia de ensino também essa é a pesquisa de de pós-doc dele pode ser né e eu lembrei Hugo que lá do México do zapatismo o colega Gabo Gabriel ele pode dar fala aqui ele trabalhou diretamente com os zapatistas né é é um colega comum lá do grupo do México né Hugo sim sim e ele pode dar uma fala pra gente pessoal desculpa eu só interrope eu vou ter que sair é pode me escalar pra comentar alguma dessas iniciativas aí tá preferencialmente essa que você mencionou Hugo mas é estando com o material à mão eu posso me aventurar aí também nas outras propostas que me parecem muito boas tá bom então já já me escala aí eu tenho que me retirar mas eu como é um arco aí a gente não sabe o que vai acontecer no futuro porque não quer registrar não esse momento aproveita aí a presença do Bruno que eu também vou sair vamos vamos dar uma fotinho aqui vai lá fazer a foto né tá bom vai vai Kawani apareça aí Sidney tá ruim pra tirar a câmera Marcos tá horrível Melia Melia Sidney consegue aparecer pra tirar a fotinho aí legal vamos lá show gente show valeu valeu uma ótima tarde a todos e os detalhes obrigado gente ficou o Bruno pro primeiro e quem mais pode comentar isso no projeto zero eu posso também no projeto zero valeu vocês posso show joia fica certo né vamos nos falando lá pelo whatsapp a próxima falou tchau tchau 20 25 de fevereiro 25 de fevereiro às 15 horas às 15 horas exato ah legal tá bom galera show valeu obrigado a todos tchau tchau valeu um abraço a todo mundo aí tchau 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 tchau